3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O amor é a luz Quem deseja amar ardentemente, logo amará ardentemente São Francisco de Sales Certamente, esse profundo anseio abrirá de par em par a porta de nosso coração Mesmo que ainda nos sintamos incapazes de amar E sejamos repetidamente confrontados com as limitações de nosso coração De fato, se temos o desejo de amar Então já estamos orientados para o que é certo Então a liberdade que nosso Pai nos deu foi aberta a Ele Então nosso coração não é mais tão frio No entanto, podemos nos perguntar como podemos despertar esse desejo de amar ardentemente Especialmente se percebermos que isso não parece realmente tão importante para nós E que não nos machuca muito quando ofendemos o amor Ou seja, se percebemos muita indiferença e vazio em nosso coração O decisivo é voltar-se em oração para nosso Pai Que deseja que amemos Confessemos a Ele o vazio e a indiferença A desonestidade de nosso coração Confessemos a Ele nossa incapacidade de amar E admitamos que talvez nem mesmo o desejemos Se fizermos isso, não permaneceremos fechados em nós mesmos Em vez disso, nosso interior se abrirá para Deus Mesmo que timidamente e mesmo que ainda estejamos um pouco relutantes Essa pequena abertura será suficiente para que nosso Pai derrame sua luz em nós Derretendo a camada de gelo que envolve nosso coração Junto com a luz vem o calor Então o coração começa a viver e deseja despertar ainda mais de sua letargia Da mesma forma, o desejo de amar aumenta Porque o coração é chamado a amar E quando esse anseio se tornar ardente Porque o amor por nosso Pai cresceu Então logo seremos capazes de amar ardentemente O próprio Pai terá tornado isso possível Amém Amém